Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite O que vocês acham disso aqui? Desmatamento total aqui no município de Itabaporã É muito desmatamento Lá atrás estava dos dois lados da pista Aí ó Quem é que desmata? É o Bolsonaro? Isso aqui é tudo novo, isso aqui foi feito agora Aí fala que o Bolsonaro é o maior desmatador No governo do Bolsonaro foi onde mais desmatou Agora já se sabe que O Cerrado dos últimos três meses pra cá O governo do Lula Foi quando mais desmatou E aqui tudo desmatado Era mata, aqui não é nem Cerrado não, aqui era mata Tipo essa aqui, lá atrás ela está toda desmatada também desse lado Aqui está aqui, desse aqui Isso aqui some de vista Desmatamento A culpa vai ser de quem? É do Lula ou do Bolsonaro? Falou pessoal, abraço